Cachos e crespos ou crespo e crespíssimos? Quem é que ganha aí essa batalha? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma batalha aqui no nosso canal e hoje a batalha vai ser entre aí da Belly. Cachos e crespos e crespos e crespíssimos. Vamos ver aí qual que dá um resultado melhor nos meus fios. Pronto, eu já dividi aqui o meu cabelo. Bom, lembrando que os dois vêm aqui na embalagem de 400 gramas e os dois custam cerca de 14 reais mais ou menos. São da mesma linha Harlove, um promete volume e maciez, nutre profundamente e esse aqui promete definição e brilho e fala que vai repor aí os nutrientes. Cabelos crespos e crespíssimos, cachos e crespos. Eu vou começar com o cachos e crespos. O rostinho da da Belly é indicado aí para as curvaturas 3ABC e 4AB. Possui aí na sua composição o óleo de coco, a manteiga de karité e também tem biotina. Os dois, gente, são livres de sulfatos, petrolatos, parabenos, silicones, parafinas, corantes e óleo minerais, tá? Então, os dois são livres aí de tudo isso. É também liberado e vegano. Bora começar a aplicação? Ó, sai bem facinho, ó, é um creme mais líquido, ó. Tem um cheiro bem suave, não é um cheiro forte, não é um cheiro que incomoda. Ó, ele tem também um leve efeito teia. A aplicação desses cremes da da Belly, gente, é muito, muito bom. Aquele tipo de creme que você vai passando e o cabelo, eu não sei o que acontece, o cabelo assim, ele vai, parece que fica liso, sabe? Você passa a mão e o cabelo desliza de um jeito. Vou fazer a fitagem com a escova. Meu cabelo não tá pingando água, mas ele tá mais de úmido pra molhado. Eu não acho que é um creme que necessita de muita, muita água nos fios, não. Esse aqui pra cachos, ele promete brilho, né, no cabelo e eu já consigo ver o brilho desde a aplicação. Ó, como que o cabelo já fica brilhoso, ó. Eu não fiz tratamento no meu cabelo hoje, eu só lavei com shampoo e condicionador. E ó como o cabelo fica brilhoso. Esse aqui também, eu sinto que ele dá uma espumada a mais. Quando eu vou aplicando, se o cabelo tiver muita água, ele vai emulsionar mais e ele vai ficar mais naquele aspecto de branquinho, como se tivesse passado muito produto. Mas não é excesso de produto. Ó, tá vendo? Ó, o branquinho. Mas não é excesso de produto, não. Eu passei pouco produto, ó. E daqui a pouco some, tá? Não fica no cabelo, não. Na aplicação, eu já consigo também sentir o cabelo bem macio. Só com a cidadinha pra desgrudar da raiz. E ó, bem brilhoso o cabelo. Agora, vamos aqui para o lado do Crespos e Crespíssimos. Esse daqui, ele é indicado para as curvaturas 3C, 4A, B, C. Promete aí volume, maciez e nutrir os fios profundamente. Na sua composição, ele vai contar aí com a manteiga de abacate, com o óleo de rícino e com argã. Ele também tem um cheiro bem suave. Não, esse aqui tem um cheirinho um pouco mais agradável, mas ambos são um cheiro bem suave. O meu já tá até levinho de tanto que eu uso. Gente, como eu sou apaixonada por esse creme. Ó, eu acho que ele é um pouco mais líquido do que o de cachos. Bem pouca, ele escorre até um pouco mais fácil, tá vendo, ó? É um pouco mais líquido. Também tem um pouco de efeito teia, bem pouquinho também. E a aplicação dele é tão boa quanto a de cachos. O cabelo já fica extremamente molinho. Os dedos deslizam muito bem entre os fios. O cabelo absorve muito bem o produto. Eu sinto que o roxinho, ele dá uma emocionada a mais. Dá a impressão que a gente aplicou muito o produto mais do que esse verdinho aqui. Os dois eu consigo sentir o cabelo bem macio durante a aplicação. Aqui também já dá um brilho bonito, ó, durante a aplicação. Eu consigo sentir que esse daqui dá um pouco mais de maciez durante a aplicação. Mas é pouca diferença. Prontinho, ambos os lados já estão finalizados da mesma forma, né? E o que a gente vai esperar desse resultado? Bom, desse lado aqui, que é o crespo e crespíssimos, eu vou esperar aí volume, maciez, um cabelo nutrido profundamente. E do lado aqui, do lado de cachos, eu vou esperar aí mais definição, brilho e uma reposição aí de nutrientes. Então, vamos ver aqui se ambos vão cumprir o que promete aí no meu cabelo. Voltamos aqui com o resultado da nossa batalha. Vamos agora analisar aí o cabelo e vamos ver aí qual que foi o resultado, né? Ó, como que o cabelo tá assim de longe. Dá pra ver que ambos os lados tá com um brilho bem bonito, né? Tá com um toque muito macio, gente. Os dois tá muito macio. Porém, o lado do crespo e crespíssimos, eu sinto um toque um pouco mais macio do que o de cachos, tá? Mas o de cachos também deixa um toque bem macio, bem gostoso. Nenhum dos dois transfere, fica transferindo na mão. O lado de cachos, então, vai prometer aqui pra gente definição, brilho e repor os nutrientes. Então, vamos lá ver se ele tá cumprindo tudo isso aí. Bom, definição, a gente pode ver que o cabelo tá bem definido, olha só. Muito. Olha isso aqui. Parece dedo liso. Vocês viram que eu não fiz dedo liso. Foi fitagem e tudo. Olha como só, as fitinhas tá bem assim, parecendo dedo liso mesmo, ó. Tá com um brilho também bem bonito, eu acho que tá com um brilho bem bonito. Olha só, gente, que perfeito. Tá muito lindo, olha só. Olha esse brilho. Lindo, 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 lindo. Dá pra sentir que o cabelo tá um cabelo tratado, sabe? Tá um cabelo bem gostoso de pegar. E olha só. Frizz. Não se vê nesse cabelo, olha só. Muito controle de frizz. Crespos e crespíssimos. Ele promete aqui pra gente volume, maciez e nutri profundamente. Bom, volume, eu acho que assim, se eu estimular, ele vai dar um pouquinho mais de volume, né? Mas assim, não é aquele volume exagerado, maciez realmente. Tá com um toque de cabelo bem macio. Dá pra sentir também que o cabelo tá bem nutrido, gente. Dá pra sentir muito toque de nutrição nele. Porém, assim, é aquela nutrição leve. Não é nada muito exagerado. Dá pra sentir os dois. Dá pra sentir o toque de cabelo tratado. E esse aqui também, embora ele não promete brilho e definição, ele também trouxe pro meu cabelo muito brilho e muita definição, ó. A gente consegue ver a diferença da definição, né? Esse aqui é bem focado numa definição mais estruturada mesmo. Esse aqui tá bem definido também, porém, não é aquela definição, assim, muito certinha. Mas mesmo assim, ó, tá... Nossa, gente, eu amo demais esse creme. Meu Deus! Eu queria de litros. Amo demais. Olha só. Que coisa mais linda. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Ó. Vamos ver o frizz aqui também, ó. Bem, bem controlado. Ele tem um pouquinho mais de frizz do que o lado de caixas, mas assim, bem pouquinho mesmo. Então, vamos lá, assim, as minhas considerações finais. São dois cremes maravilhosos. Eu amei demais os dois. Tem um custo-benefício muito bom. É um creme que rende bastante. Vem 400 gramas e a gente paga 14 reais. E ainda assim, mesmo ele sendo um pouco mais fluido, mesmo ele sendo, assim, um pouco mais leve, ambos rende bastante, porque mesmo assim, eu não sinto necessidade de aplicar muita quantidade de produto. Bom, ambos têm, assim, as suas particularidades e as suas propostas, né? E, assim, o de cachos e crespos, ele promete pra gente aí mais definição. E, realmente, eu consigo sentir que o cabelo fica mais definido, ó. Uma definição mais, um pouco assim, mais estruturada, digamos assim. Uma definição que a gente consegue olhar e falar assim, nossa, que cacho definido. É, mais definido do que o lado do de crespo e crespíssimos. O de crespo, ele vem prometer pra gente mais volume, né? Então, realmente, é um cabelo que fica mais leve. Então, assim, é um cabelo que ele vai dar volume mais fácil do que o de cachos. Eu sinto que o de cachos é um pouco mais nutrido do que o de crespos, tá, gente? É, esse aqui promete brilho, né? Eu acho que em relação a brilho, os dois tá de parabéns. Os dois cumprem, os dois trazem brilho. Então, assim, eu acho que de acordo com a proposta de cada um, eles cumprem muito, muito bem a proposta. É, talvez esse daqui poderia dar um pouquinho mais de volume, mas é porque também eu não estimulei, né? Mas se eu ficar estimulando o volume aqui, vocês vão ver que ele vai dar mais volume do que o lado de cachos. Ambos tá com um toque muito macio, muito gostoso de pegar. Então, assim, amo demais, gostei demais dos dois e já entrou, assim, os dois já entrou aí pros meus cremes de pentear preferidos da vida. E vocês, o que vocês acharam aí desse resultado? Me deixa aqui nos comentários se você já usou algum deles, qual é aí o seu preferido? Qual o resultado que traz no seu cabelo? Cumpriram aí no seu cabelo tudo o que eles prometeram? Gente, é engraçado, às vezes a gente compra cremes tão caros, assim, que prometem, né, muita coisa pro nosso cabelo. E não cumpre, e aí a gente vê um baratinho que promete, ali a gente fica meio cismado. E aí a gente vê um baratinho com, é, um rendimento muito bom e que cumpre muito o que promete. Então, assim, eu tô muito apaixonada por esses cremes da Adabelle e já quero testar todos, gente. Porque, realmente, até agora os dois que eu testei foi, assim, muito, muito amor. Olha só, ambas tão bem soltinho, ó. Porém, eu sinto que o lado do crespo tá um pouco mais soltinho, tá vendo? Mas é isso aí, meus amores. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL